O privilégio de receber cada um de vocês nesta 29ª edição da reunião dos dirigentes das instituições federais da educação profissional e tecnológica, Rede Técnica. Sejam todos bem-vindos ao nosso Ceará, Terra da Luz. Nas palavras da avalucionista José do Patrocínio, corrompe, inclusive de 1881, o grande movimento que teve comum em seus siglos do jantadeiro Francisco José do Nascimento, que passou a ser conhecido como o Dragão do Mar, rodarem nisso a libertação dos escravos no Brasil, de tal forma que, em 1884, o Ceará se tornou a primeira província a libertar todos os seus cativos. Nosso Estado tem, agora, a satisfação de receber esta seleta plateia, constituída de talentos educacionais, responsáveis pelos novos destinos da educação profissional e tecnológica do Brasil. interesse, destaque especial, a criação deste importante foco. Há 39 anos, em ocasiões como esta, podemos compartilhar conhecimentos e experiências de gestão, adquiridos por cada uma das instituições que compõem nossa rede. Encerro esta breve mensagem desejando que a luz, que sempre grito, guiou o Ceará em direção ao futuro, ilumine nossos debates. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.